Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Dupla sertaneja chega ao fim e comunicado desalenta. Marlon e Marcon deram uma triste para os fãs nesta quarta-feira. 31. A dupla anunciou a separação após 34 anos de atividades. O comunicado foi feito através do Instagram e os cantores destacaram a dificuldade de tomar a decisão. Informamos que a dupla Marlon e Marcon encerra sua parceria após 34 anos. Foram tempos de muitas lutas, conquistas e derrotas. Decidimos parar definitivamente com a dupla. O mercado mudou e percebemos que o espaço para nossa música ficou restrito demais. Nossa parceria sempre foi firmada em respeito, honestidade, alegria e principalmente muito amor, afirma a nota. Queríamos mais, sonhávamos ainda mais e desejávamos fazer o que mais amamos para sempre. Mas infelizmente a vida tomou novos rumos. Deixamos um legado de 10 CDs e 2 DVDs registrados para a eternidade da música sertaneja. Neles são contados e cantadas toda a nossa verdade e nosso melhor como artistas. Somos gratos aos fãs que nos acolheram com tanto amor ao longo desses anos. A nossa família que sempre nos incentivou e principalmente a Deus por tudo que ele nos permitiu viver e conquistar ao longo dessa história. Foi muito difícil para nós essa decisão. Mas esperamos que nossos fãs nos compreendam e que Deus ilumine nossos caminhos daqui para frente. Finalizou a dupla. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita. Agradecemos sua visita.